Em 2008, mais de 700 famílias de sem terra foram assentadas em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Quase quatro anos depois, os assentados ainda vivem sem infraestrutura, escolas e estradas. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é da Pública Agência de Jornalismo Investigativo. E sempre que a reforma agrária chega numa região, ela traz consigo desenvolvimento, desenvolvimento econômico, ela acelera a economia e é isso que a gente quer ter aqui em muito pouco tempo. É que é esse recurso que o INCRA vai aplicar aqui, mais de 60 milhões nos próximos três anos, em crédito, infraestrutura, casa, assistência técnica, para que essas famílias tenham a sua moradia e produzam alimentos. Não vamos medir esforços para pressionar para que de fato aqui, nessa região, se consolide um grande polo de assentamentos, de assentamentos consolidados de fato. Há uma certa angústia, uma certa decepção, porque tudo aquilo que foi anunciado e dito não se cumpriu. O que você vê no Outro Olhar de hoje? O assentamento agrário e o INCRA informaram que o Instituto vai entrar no Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal e que o assentamento em São Gabriel vai ser incluído nas políticas de assistência técnica diferenciada e melhorias nas habitações por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Rural.